No século passado, por volta de 1970, nós tivemos um desenvolvimento muito grande da economia mundial e o capitalismo passou por uma fase de transformação. Essa fase de transformação, que nasceu em 1970 e se desenvolve até os dias atuais, é chamada de globalização. Então, a globalização tem muito a ver com as mudanças pelas quais o jornalismo passou a tratar de temas de sustentabilidade. Por que razão? Porque em 1970, falava muito pouco a respeito, por exemplo, de meio ambiente. Falava-se quase nada. No Brasil, acho que não falava nada, acho que falava mais nos Estados Unidos. Mas isso passou a ser uma preocupação não só do governo americano, mas passou a ser também preocupação das grandes empresas multinacionais americanas, que estavam também se globalizando e participando para todo mundo. E levaram para esses outros países, inclusive para o Brasil, essa preocupação com o meio ambiente. Em 1973, salvo engano, foi publicado pela primeira vez um estudo científico falando a respeito do aquecimento global. 1973. Ainda hoje, tem gente que não acredita que exista o tal aquecimento global. E o capitalismo e a organização social, de uma maneira geral, ela entrou numa fase extremamente importante, que a gente chama de a quarta fase da Revolução Industrial, ou o chamado Índustria 4.0. Ele nasceu lá e começou a se desenvolver de lá para cá. Bom, com isso, nós tivemos uma aceleração de tal forma da economia global, um desenvolvimento de tal ordem na busca de matéria-prima, de meio ambiente, enfim, de tudo aquilo que o planeta pode dar para a gente. E nós começamos a ficar cada vez mais pressionados por esses acontecimentos. Agora, o que essas mudanças trazem para nós? Primeiro, com o desenvolvimento da tecnologia, dessa Revolução Industrial 4.0, ela foi como se o dragão começasse a se mexer. E ele começou a se mexer. A economia mundial começou a mudar, a China começou a aparecer, os tigres asiáticos começaram a se mexer. Mas o que é interessante é que no olho do dragão está a comunicação. E o olho do dragão é o lugar mais sensível do dragão. O nosso ponto mais sensível é o bolso do dragão, é o olho. E a comunicação está exatamente em cima do olho do dragão. O que é que aconteceu? Aquelas grandes redes globais ou nacionais de comunicação, pode ser televisão, pode ser rádio, pode ser jornal, pode ser revista, elas simplesmente foram atropeladas por esse equipamentozinho aqui. Por que razão? Porque antes eu tinha quatro, cinco redes emitindo e tinha milhões de receptores do outro lado, sentadinhos, e quase eu não tinha condição de falar com eles, de concordar, de discordar, propor qualquer coisa. Com isso aqui na mão, eu emito, eu publico, ou seja, eu quebrei um paradigma e aqueles oligopólios internacionais de comunicação simplesmente arrebentaram. de uma tal forma que se qualquer um de nós hoje pode emitir uma notícia, pode expressar sua opinião, esse alcance não foi mais apenas e tão somente o alcance local. O alcance passou a ser global. Eu posso relatar, eu posso filmar, eu posso fotografar instantaneamente. Então, eu passo para um lugar que está tendo uma derrubada de mato, eu vou lá e filmo ou fotografo e posso mandar para as autoridades, posso mandar para todas as ONGs, nacionais e internacionais. Reputação passou a valer dinheiro, porque mexe com as marcas. Então, se a gente bate numa marca, ela perde valor de mercado. Ela perde valor de mercado. E mais, com esse instrumentozinho na mão, eu sou capaz de derrubar, eu sou capaz de derrubar as ações de uma empresa na Bolsa. Então, nós tivemos o quê? Nós estamos chegando no ponto, que eu espero que se desenvolva, em que a competição de negócios globais se realize no campo da ética. Ou seja, eu vendo se meu produto for melhor. Eu vendo se meu preço for melhor. Agora, eu não posso vender, porque eu estou utilizando mão de obra infantil para fabricar tênis e serem colocados nos grandes shopping centers. Agora, você, bom, mas ao mesmo tempo, como dizia o Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes. Estamos cheios de fake news. É ou não é? Olha, fake news não é coisa da atualidade. Eu não era nascido ainda em 1924, quando foi eleito presidente da República do Brasil, o cidadão daquela política do café da Golete. E os militares não queriam que ele tomasse posse. Inventaram uma carta dele, que ele teria escrito uma carta, metendo o pau nos militares. E o jornal do Rio, chamado Diário da Carioca, publicou na primeira página. Bom, os quartéis do Rio se rebelaram, pegaram em armas, o forte Copacabana ameaçou bombardear o Rio. E o cara olhou aqui e disse, espera um pouquinho, mas não fui eu que escrevi isso. No dia seguinte, o jornal teve que desmentir, mas aí o mal já estava feito. O país viveu quatro anos no estado e sítio por causa desse episódio chamado de carta falsa. O que que era? Fake news. É, a diferença entre aquele e esse, é que esse aqui tem uma velocidade muito maior. Então, como é que a gente vai separar as coisas que realmente a gente pode acreditar ou não? Vai depender do chapéu onde essas coisas estão colocadas. Então, se você me disser, olha, eu vim na BBC, você acredita? Sim. Você viu, vim na, no G1, você acredita? Sim. Não, mas aqui está o senhor João Dascove, que tem um blog, xy produzido, você acredita? Não. Não. Daqui está o não, não acredito. Então, ou seja, a comunicação também está passando por mais essa depuração. E acho que essa depuração é muito importante para a sociedade, especialmente para tratar de temas que são extremamente sensíveis, porque muitas vezes mexem também com a própria sobrevivência econômica desses meios de comunicação. Esse é o recadinho que eu queria dar. Muito obrigado. 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 Obrigado.